Oi meus amores, tudo bom? Como vocês podem perceber, eu estou de visual novo sim. Eu estava querendo cortar o cabelo só no verão, gente, mas eu não aguentei esperar, então eu já cortei logo. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Que eu mostrei como eu cortei o meu cabelo. Fui eu que cortei sozinha em casa, de novo. Acho que eu nunca tinha cortado tão curtinho assim. No primeiro dia eu costumo não gostar muito não, mas eu já estou gostando bastante, mas aí eu preciso dar uma descansada nele assim até amanhã, que amanhã eu vou estar amando de verdade. Bom, mais um vídeo de comprinhas, gente. Eu tenho comprado bastante coisa ultimamente, agora eu vou dar uma parada, prometo, porque eu estou gastando demais ultimamente, então agora eu vou dar uma paradinha, tá? Ainda vai ter vídeo de comprinhas, que são as coisinhas do Ali, que ainda tem algumas coisinhas para chegar, mas por enquanto vai dar uma parada, eu vou dar uma parada de comprar as coisas. Bom, então eu vou começar logo para não ficar falando, enrolando muito aqui. Então numa lojinha... Ah, tudo maquiagem, tá, gente? Eu acho que a maioria das coisas que tem aqui são maquiagem. Vou começar por esse lápis aqui, que é da RK by Kiss. Acho que essa daqui é uma extensão da Kiss New York, que é marca de cílios, né, que a gente conhece, que eu amo os cílios dessa marca. Então eu comprei esse lápis de boca aqui, que é na cor Nude Rosé. Eu não vou abrir nada não, tá, gente? Não vou fazer swatch de nada nesse vídeo, porque eu estou querendo fazer um vídeo de tutorial de maquiagem, só que com primeiras impressões, então eu vou usar os produtos pela primeira vez com vocês no vídeo. Então eu não vou mostrar nada de swatch aqui nesse vídeo para vocês, tá? Esse lápis custou R$6,50. Comprei também o batom da Ricoste, né, batom líquido, que vocês sabem que eu adoro essa marca, vocês já me viram falando dela aqui para vocês. Essa daqui é a cor Bem Querer e ele custou R$13,90, tá? É um rosinha, assim, meio escuro. Não sei se vocês vão conseguir ver legal aí, mas eu espero que sim. Então depois eu mostro a cor direitinho para vocês. Ou então, gente, o que eu não mostrar em tutorial de maquiagem, eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Então se você ainda não me segue, eu vou deixar minhas redes sociais por aqui em algum lugar da tela para vocês. Me acompanhem por lá, porque eu estou sempre mostrando essas coisinhas por lá também. Mas um batom líquido que eu comprei é dessa marca aqui, KER, K-E-R. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, mas eu vi lá. E depois que eu comprei foi que eu pesquisei sobre a marca. Então essa cor aqui é a Mestre. Todas as cores dessa coleção aqui são com nomes dos sete anões, então são sete batonzinhos. E ele custou R$9,75. Então estava baratinho, resolvi comprar para postar. É um vinho bem escuro. Eu acho que é bem bonito, eu testei lá na loja e eu gostei. E nessa loja eu fui para comprar isso aqui, que foi cílios postiços. Esse daqui foi o único que eu vi lá, que eu me agradei. Esse aqui é o Beyond Natural 02. Ele custou R$14,99. Eu gostei porque ele é bem cheinho, bem volumoso. Eu gosto de cílios assim e dessa marca também, né? Então ele é bem longo também, ainda não usei. Está na caixinha. Daí comprei colinha também, que é da mesma marca, que é essa daqui de pincelzinho. Eu não gosto muito daquela colinha de bisnaga. Eu acho que essa daqui seca mais rápido e cola melhor. Eu não sei a opinião de vocês, mas me deixem aqui nos comentários o que vocês acham também. Essa colinha custou R$18,50, mas ela dura bastante, tá gente? Então ela é meio carinha, mas dura bastante e eu gosto bastante dessa marca. E pra fechar as comprinhas dessa loja, eu comprei esse glitter aqui da Dylos, que é o Midas. Eu estava procurando um glitter assim, meio bronze. Eu não sei se vocês aí vão conseguir ver, mas ele é um dourado assim, meio cobre, meio bronze. Então eu estava querendo um glitter dessa cor. E ele custou R$17,50. Aí ontem eu fui na rua de novo pra buscar uma palheta, né? Pra ver se eu encontrava uma palheta de sombras, mas eu não encontrei ela. Mas é claro que eu não voltei pra casa de mão vazia, né? Então, numa outra lojinha, eu comprei essa máscara aqui da Louis Ansi, Hiper Volume. É dessa coleção Mulheres Incríveis. Eu gosto bastante de máscara que dá volume nos cheios, né? Eu não gosto muito de máscara alongadora, não. Essa daqui, que dá volume, eu comprei pra experimentar. Tem várias lojas, que são quatro tipos, se eu não me engano. Essa daqui custou R$12,50. Daí na mesma loja, por incrível que pareça, eu nunca comprei um batom dessa marca, que é a Queen. E eu comprei nessa lojinha esses dois aqui, o 47 e o 43. Não sei se vocês vão conseguir ver as cores aí. Mas são dois marronzinhos. São dois tons de marrom. Eu vou testar também, vou experimentar e vou mostrar pra vocês. Ou no Instagram, ou nesse vídeo que eu falei pra vocês. Eles custaram R$2,99 cada um. Comprei também mais dois batons. A maioria das coisas que eu comi foi batom, tá, gente? Foi aquela mesma marca do lápis que eu mostrei pra vocês antes, que é RK by Kiss New York. Essa daqui é a Mistério, que é um marronzinho, que eu achei lindo essa cor. E esse daqui, que é o Brasileira. Depois que eu trouxe pra casa, foi que eu vi que ele tem uns brilhinhos dourados. Eu não sei se aí na câmera vai mostrar pra vocês. Mas quando eu experimentei lá na loja, não parecia que tinha esses brilhinhos, não. Mas depois eu vou testar nos lábios pra ver como é que vai ficar. E eles custaram R$9,35 cada um. Não sei se é caro, não sei se é barato. Mas em relação aos da Queen, é bem mais caro, né? Batom, eu comprei outro dessa mesma marca também, que é Matte Lipstick. A embalagem é diferente, assim, é grandinha. Eu gostei da embalagem. É na cor Brown Sugar. Não sei se vai focar aí pra vocês. É mais um tomzinho de marrom. E ele custou R$11,50. Outra coisa que eu comprei foi esse primer aqui da Ruby Rose, que é o Photo Loving Primer. Diz aqui, definição perfeita, suaviza as imperfeições 100%. Eu comprei porque eu tô precisando de um primer novo e eu adoro o primer. Esse daqui eu testei, assim, no dorso da mão. E ele deu uma bela de uma disfarçada aqui nos poros, né? Assim, no dorso da mão. E a embalagem dele parece bastante com aquele, acho que é da Smashbox. Eu comprei pra experimentar. Ele custou R$16,20. Então eu achei baratinho, trouxe pra casa pra experimentar. Vou testar no vídeo que eu falei pra vocês. E comprei também esse batom aqui, que é o Creamlicious. Eu acho que é assim que fala. É também da RK By Kiss, que é um batom mate, só que ele tem manteiga de manga. Manteiga de... não sei o quê. E manteiga de coco. Eu não sei, gente. Eu não consegui identificar o que é isso aqui. Então é esse daqui. É a cor New York, New York. Essa cor aqui. E é um marronzinho também. E ele custou R$9,35. E essa loja era uma esmalteria. Então eu comprei um esmalte pra experimentar. Esse daqui é um nude metálico dessa marca Novo Toque. Eu não conhecia essa marca. Então eu vou experimentar. Eu achei a cor bem bonita. Acho que eu já vou usar ele essa semana. Então eu gostei bastante. E pra finalizar nessa lojinha, eu comprei essa paleta aqui. Que também é da RK By Kiss. Nossa, comprei manteiga dessa marca. Essa paleta aqui é a Nude Glam. Ela é assim, a caixinha dela. Não sei se tá dando reflexo aí, mas acho que tá dando pra ver. Aqui atrás tem as cores. Vêm todas as cores aqui. São 10 cores aqui. E no cantinho da paleta vem um primer pra olhos. Deixa eu tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Olha, ela é assim. Achei bem bonita. E as cores dela também eu achei lindas. Essa daqui também, se eu não me engano, na coleção são quatro paletinhas. Nude Glam, Nude Elegance. Tem umas outras lá. Então aqui em cima tem um espelhinho. Vem com esse plástico aqui pra proteger. Vem um pincelzinho de cerdas sintéticas aqui de um lado, né? E do outro lado é espondinha. E aqui são as cores dela. Eu achei muito bonitas as cores. Mas essa última sombra aqui é a minha favorita. Dessa paleta eu achei bem bonita. Ela tem uns brilhinhos dourados. Não sei se aí na câmera vai dar pra vocês verem. Mas eu vou testar ela também no vídeo com vocês. E vou mostrar direitinho se ela é realmente isso tudo que parece ser, né? Mas eu achei ela bem bonita. Ela foi o item mais caro dessas comprinhas, gente. Ela custou R$24,50. Mas eu gostei bastante, assim, das cores e tudo. Então eu acho que valeu super a pena. E voltando pra casa, eu comprei mais uma palheta. Eu já tava querendo comprar essa palheta também. É essa daqui, Nude 02, da marca Vivai. Ela custou R$30,00, tá? Até aqui. Ela custou R$30,00. E eu gostei bastante das cores dela. Tem a Nude 01 e a Nude 02. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu gostei mais das cores dessa daqui. Então, por isso que eu comprei ela. Mas talvez depois eu compre a 01 também. Então ela é assim, nessa embalagem marronzinha. Aqui dentro tem um espelhinho também. Vem com um pincelzinho também. Que esse pincelzinho aqui eu acho que é mais pra enfeitar do que pra usar. Porque, não sei, não gostei muito das cerdas dele, não. Talvez sirva pra outra função. Mas pra esse palhetinho aqui eu não vou usar ele, não. E do outro lado esponjinho igual o da outra. Só que da outra vai ser melhor o pincel. E são essas cores aqui. São 12 cores. São essas cores aqui. Eu achei ela bem bonita. Eu também vou fazer a resenha dela aqui no canal pra vocês. São cores mate e cores cintilantes. Eu gostei muito. Tem mais cores cintilantes. Mas uma, duas, três, quatro cores opacas. E as outras são todas cintilantes. Então, eu gostei bastante dela também. E vai ter resenha dela no canal aqui. E também lá no Instagram eu posso... Eu acho que eu vou postar suat das cores lá no Instagram. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Muita coisa pra testar. Eu vou testar tudo aqui com vocês. E o que não der pra testar no vídeo, eu vou fazer resenha separada. Provavelmente das palhetas eu devo fazer resenha separada. Mas eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E se você gostou, não deixa de dar o joinha aqui embaixo. Pra me ajudar na divulgação do vídeo. E aqui no canal também. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, é só se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelhinho aqui. Não lembro qual o lado. Nunca sei qual o lado. Mas é só clicar no botãozinho aqui escrito inscrever-se. Pra você ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Vou deixar também aqui no box de informações e aqui embaixo. Todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem por lá em tempo real. Tá, gente? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.